Futebol do jogo, do Flamengo de modo geral, mas hoje saiu uma notícia que de certa forma não só a notícia do Flamengo, mas tarde de vídeo aéreo de modo geral. Acho que nada mais justo poder conversar com você, com a vice-presidente da parte do futebol do Flamengo. O quão importante hoje, por exemplo, o pronunciamento do presidente Eduardo Paes, e logo depois a nota do Flamengo também, com o que a gente respeita ao estádio, o que dá pra falar sobre esse assunto, o que dá pra apresentar, o que você pode falar também como vice-presidente de futebol, se há outras pastas envolvidas, e o tamanho também dessa notícia internamente do Flamengo, como repercutiu. Boa noite. Boa noite. Eu fico feliz como rubro-neiro, como vice-presidente de futebol, como vereador da cidade. Dizer, claro, que agora esse projeto passará pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O projeto é pautado em cima do potencial construtivo que tem que ser transferido para outro lugar para viabilizar essa obra. Isso será feito. O Flamengo vai estar muito forte na Câmara. Existe um entendimento que o projeto é muito bom para a cidade, é um projeto que dá empregos, que cobre impostos. E um lugar em que está tendo uma transformação muito grande, eu tenho certeza absoluta que com o estádio do Flamengo, na verdade não vai ser o estádio do Flamengo, para mim vai ser a cidade do Flamengo, porque você vai ter o estádio, você vai ter um anexo em que você terá restaurante, você terá uma ampla, uma ampla, diversos outros empreendimentos para possibilitar a vida desse local, não só em dia de jogos. Então vai ser, vai ter restaurante, vai ter, acredito que vai ter um museu, vai ser um negócio ímpar para o Flamengo e para a cidade do Rio de Janeiro. Sabe qual é o próximo passo depois de hoje? Não, com certeza o próximo passo depois de hoje será a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para aprovação do projeto. porque existe a maneira de como é que isso vai ser feito, se vai ter emendas, se não vai ter. O que eu posso falar é que a gente vai trabalhar para que seja aprovada de uma maneira em que seja feita de maior, de menor transformação possível do projeto do Flamengo. A gente quer 100% do projeto do Flamengo seja aprovada nesse processo. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, o projeto do Flamengo é bom para a cidade e um estádio novo, um estádio ali que eu acho que você também terá outras modalidades, você vai conseguir ali fazer umas, você vai ter conseguido a vida no local. Vai ser muito importante para o Flamengo você fazer um projeto que não se paute só no jogo de futebol de um determinado dia. Você tem que fazer isso de uma maneira mais ampla e é isso que vai acontecer lá. Pode explicar mais sobre a questão da desapropriação por orasta pública, o que significa isso para o torcedor? Você acredita que a Caixa pode tentar recorrer de alguma forma sobre essa questão do leilão e a forma como está acontecendo essa desapropriação? Pouco possível, porque antigamente você, na verdade, essa desapropriação, como é que era feito antes de ter esse nome bonito? A prefeitura tinha que desapropriar, entrava para a prefeitura e a prefeitura passava, isso é a grosso modo eu estou falando, a prefeitura passava para quem de direito iria fazer alguma coisa em cima desse projeto. Com esta nova modalidade você pode fazer isso de maneira direta, entra num leilão, o Flamengo compra, o Flamengo ganha, isso é um leilão público, então um leilão que com certeza será um preço justo, que não vai ter nenhum dano para a cidade ou para qualquer interessado em relação que tenha interesse da Caixa Econômica, do bem da Caixa Econômica. Vai ser um negócio justo, correto, transparente, em que terá muitas lupas e muitas mãos para analisarem a correção disso aí. Tenha certeza que o Flamengo está dentro de um projeto muito bom, muito legal para a cidade e importantíssimo para o clube que eu acho que vai para uma outra prateleira, quando você consegue construir um estádio desta maneira, de uma maneira em que você não tem tanto endividamento, que você não precisa se comprometer muita coisa para que possa fazer que seja feito esse processo, desse projeto. Marcos, mudando um pouco do assunto, na última semana o Tito falou, logo depois da partida contra Maria, sobre o que ele vai falar com o ICF, houve uma nota da entidade, na sexta-feira, da semana o Tito falou que o Tom do Tito foi agressivo e tudo mais, e uma série de situações que, citando especificamente o Flamengo, você como representante do Flamengo, como recebeu essa nota, como fazia o seu manifesto? Olha só, a primeira, você deve ter vergonha na cara em tocar em alguns assuntos. Pedro, dos 40, das 40 federações, as confederações mundiais, que tem em seus campeonatos nacionais, o único que não para é o brasileiro, é o campeonato brasileiro. Os outros 39 estão errados, a Suíça, a Inglaterra, a Espanha, tudo, todos os lugares param para essa competição. Só aqui que está certo. É um absurdo. Eu acho que eles tinham que, quando a gente reclamar, também, ou saber ouvir, abaixar a orelha um pouquinho e entender que nenhum time do mundo de Toca, Nova York, que perca cinco jogadores, como a gente perdeu quatro, cinco jogadores para as suas seleções, seja plausível de não reclamarmos. Mais uma vez, se o Manchester City perde quatro, cinco jogadores titulares, se ele for jogar com o Liverpool, se ele for jogar com o Paris Saint-Germain, numa Copa das... numa Liga dos Campeões, em qualquer outra situação, vai sofrer. E é isso que está acontecendo, o Flamengo está sofrendo. Por acaso, o Flamengo continua ganhando jogos. Graças a Deus, o impacto está sendo minimizado. Mas eu poderia estar passando aqui, tendo que dar satisfação para você, da sua pergunta, do seu público, das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, de uma situação muito mais desconfortável. Com o Flamengo perdendo os jogos, com o Flamengo numa sequência de derrota. Então, não é porque a gente está ganhando, a gente vai diminuir o tom. A tendência é aumentar o tom com essa barbaridade que a CBF faz, essa barbaridade que a CBF conduz em relação à não paralisação do Campeonato Nacional. E isso aí deveria ser uma pauta, não só nossa, isso deveria ser uma pauta de vocês também. Vocês têm interesse nisso, é o trabalho de vocês. vocês poderiam pesquisar em outros lugares, como é que se conduz, como é que se faz. Será se é aqui que está certo e lá que está errado? Então, chegou uma hora que o Tite, da maneira dele, após um jogo, um jogo de estresse, que chegou, foi e se expressou da maneira que se expressou. Então, assim, o que eu posso, o que eu posso e tenho que fazer é estar do lado do profissional, que é o Tite, que está cuidando dos interesses do clube, onde é que ele trabalha hoje. E eu, como vice-presidente, tenho que apoiar ele. Não vou falar que é, infelizmente ou felizmente, mas não pode, é a CBF. De ir errado, querer e passar está certo. Mas a reclamação do Tite, ele me parecia mais também sobre o intervalo de jogos entre um jogo e outro, são duas quintas-feiras, também domingo. O Flamengo, de alguma maneira, tentou com a CBF, porque não se trata de trazer jogadores convocados, mas da questão dos intervalos de jogos, tentou algum contato com a CBF por conta desse intervalo de jogos? Lógico que faz, Pedro, faz sempre. Por exemplo, tem uma coisa que não passa na imprensa. Mas nós, nessa semana aí, eu acho que foi agora ou na outra semana, nós fomos lá na CBF para tratar de arbitragem. Nós fomos lá, fomos recebidos, conversamos. ...do Paulo César aqui, a que ele disse que eu xinguei ele, eu nem me referi a ele, aos pontos em que ele falou, mas isso aí já é uma outra questão. Nós fomos à CBF, arguímos à CBF, conversamos com a CBF. Só que isso aí são situações que eu também não preciso dar publicidade disso. A partir do momento que eu também sou recebido dentro da CBF para fazer algum questionamento e eles darem alguma explicação, a gente não precisa externar isso. Mas a gente, eu só estou dando esse exemplo para te falar que o Flamengo vem exaustivamente tentando e fazendo uma comunicação CBF, mas infelizmente a gente não está conseguindo com êxito tratar dos interesses firmes do Flamengo. Carlos, falando um pouco sobre a situação do mercado da bola, eu queria saber como vocês analisam a situação do Xolo. O nigeriano, a gente teve notícia aí de que o Flamengo dificilmente irá adquirir os direitos do Xolo. Eu queria saber se essa notícia procede e se sim, como vocês avaliam o trabalho do Xolo nesse tempo que ele foi aqui no Brasil. O Brás, sobre a informação que saiu que o Pedrinho teria ligado para o Landim para saber a situação do Gabigol, chegou alguma coisa até você, do interesse do Cruzeiro no Gabriel, uma vez que eles exigiram do Dudu? Olha só, o Pedrinho é o presidente da SAF, lá do Cruzeiro. Não sei, eu não sei com quem o Landim fala, dos outros clubes, enfim, é um assunto e se ele procurou o Landim, é assunto de presidente com presidente, então eu não sei se procede ou não, mas caso proceda, já que procurou o Landim, que está com a pessoa certa, o Landim é o presidente do clube, então eu não posso te informar porque eu não tenho essa informação. O Landim não me passou absolutamente nada que foi procurado, por isso que eu posso te dar como informação. Mas também não precisa me dar nenhuma satisfação, ele é o presidente do clube, ele é meu chefe. Aproveitando só sobre o Gabigol, nenhuma mudança, porque falta uma semana basicamente para a questão de pré-contrato, enfim. Nenhuma mudança, não tem absolutamente nenhuma mudança e tenho a certeza, Pedro, que o Gabigol será resolvido da maneira mais correta possível, tanto do clube como da parte dele, eu não tenho dúvida. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade e quando eu falo em resolver, você tem várias situações para resolver isso. Uma extensão de contrato, uma permanência dele aqui, uma saída dele aqui. O que eu posso te falar é que pela minha relação que eu tenho com ele, pela relação que eu tenho com o staff dele, a gente vai na hora certa tratar desse assunto. Não é um assunto que não seja delicado, é um assunto que é delicado. é um jogador importantíssimo da história do Flamengo, é um jogador que é importante na história recente do Flamengo, é um jogador que a gente conta hoje no elenco do Flamengo para a extensão dessas competições que a gente ainda está disputando. Então a gente com calma, com tranquilidade, a gente vai chegar e vai resolver os ações. Situação similar quanto ao tempo, mas com roteiros diferentes. O Davi também, em breve, acho que vai ser uma pauta nessa questão. O contrato já, aos poucos, começa a encaminhar para a reta final e vive um momento diferente da carreira. É um jogador que já não é mais nenhum garoto. Como vocês enxergam também essa possibilidade de sentar para conversar com a eventual renovação com o Davi Luiz? Na maior tranquilidade do mundo. Eu quero fazer uma aqui, deixar aqui. Como é que o Flamengo tratou, pelo menos de 2019, de quando é que a gente chegou junto com o Landim, é para cá. Os jogadores que têm uma certa idade, ou uma idade em que um contrato que você não precise, o Flamengo não precise fazer uma extensão muito grande, a gente vem ano a ano renovando. Isso aconteceu com o Felipe Luiz, isso aconteceu com o Diego, goleiro. Isso aconteceu com o Diego Ribas, um ícone aqui dentro do clube. Então isso aqui, de forma natural, e na hora que interessar o Flamengo, o Flamengo vai procurar e vai ver o que vai fazer. Não é o momento. O que é bom de falar dele agora, no momento dele, é que eu acho que ele está no melhor momento dele dentro do Flamengo, numa sequência magnífica, ajudando a gente, fazendo gols. E não só isso, a importância dele aqui interna, dentro do vestiário, o Flamengo sempre reconheceu isso aí. E se tiver que fazer uma renovação, será feita na maior tranquilidade do mundo. E se a gente achar optar por outro caminho, também será feita na maior tranquilidade do mundo. Na hora certa, no momento certo, a gente não vai ter nenhum problema com isso. Davi Luiz é um jogador experiente, é um jogador que entende o seu momento de carreira e entende qualquer tipo de situação que a gente possa chegar e fazer qualquer tipo de ajuste. Não tem milíndre... Eu acho que não tem nenhum milíndre para a gente, um pouco mais à frente, tratar desse assunto, ou uma pressão para a gente começar a tratar isso agora. Isso vai ser feito com a maior naturalidade do mundo. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.